Influência das Crônicas de Anson G. A série é inspirada nas Crônicas de Anson G., escritas por Gene Rodenberry antes de sua morte e assuntos políticos e diplomáticos. Além das batalhas físicas, a série aborda questões políticas e diplomáticas na construção do novo ordenamento galáctico Participação de Steve Bassic. O ator Steve Bassic interpreta o Nietzschean Gairis Hadi, e também outros personagens ao longo da série Elementos de Fantasia Científica. Andromeda inclui elementos de fantasia científica, como